Quarta-feira, ou seja, já se passaram três dias desde o resultado do primeiro turno, e eu estou cada vez mais animado, cada vez mais empolgado, e eu vou te explicar por quê. Basta olhar o desespero que a imprensa tá tendo. E eles estão cada vez mais desesperados, ao ponto de que o próprio filho da Miriam Leitão, que é uma comunista disfarçada de jornalista, publicou isso aqui. Porque, na veja, hein, Matheus Leitão, filho da Leitoa lá. Por que Bolsonaro está se saindo melhor que Lula no segundo turno? E eu vou te falar por que Bolsonaro está se saindo melhor que Lula no segundo turno. Primeiro, todos os candidatos a governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais que estavam focados nas suas campanhas, então não se posicionavam com grande ênfase na disputa presidencial, e chegaram a alguma eleição, foram eleitos, percebem que agora é hora de lutar pelo país, e não pela sua candidatura. E quem pensa em país, quem pensa em Brasil, vai votar contra o Lula. Então nós temos aí milhares de pessoas com grande capital político fazendo campanha contra o Lula e a favor do Bolsonaro em todos os cantos do Brasil. Essa é a primeira. Segundo, vocês já sabem, as pesquisas agora estão completamente descredibilizadas. E agora nós vamos para o terceiro ponto, os apoios. Os apoios que o Lula está recebendo e os apoios que o Bolsonaro está recebendo. Meus amigos, até mesmo a Globo está fazendo chacota com os apoios do Lula. Você está duvidando? Um apoio incondicional a Bolsonaro e Tarcísio. Vamos comparar? O apoio do PSDB, do Tarcísio, é incondicional ao Tarcísio, né? O Zema, o Cláudio Castro. Mas quando você pega a Tebet, vai fazer um apoio moderado, dizendo que não quer cargo, não quer palanque. O Ciro Gomes fez o apoio ao Lula, e eu estou falando apoio ao Lula. Apoio ao Lula... Deduziu que foi ao Lula. Foi assim, olha, um apoio que nem cita o nome do Lula. Isso depois de ter passado o último mês batendo no Lula todo santo dia como um ladrão, criminoso, batedor de carteira. Olha só o nível do apoio. Contrariado. É, o Fernando Henrique Cardoso, quando apoiou o Lula, também não citou o Lula. A gente teve que adivinhar o que ele queria dizer. Ou seja, os apoios para o Bolsonaro... Só para você entender, os apoios do Lula são apoios com vergonha. Essas pessoas têm vergonha de apoiar o Lula. Só que estão pensando em um carguinho lá na frente. Para o Bolsonaro, são incondicionais fortes, poderosos. O apoio para o Lula é assim, olha, é legal, mas eu não gosto, pode ser, pode não ser. Eu acho que isso mostra muito o ânimo das campanhas. O ânimo das campanhas. Zema, de Minas Gerais, o governador do Rio de Janeiro, Castro, o Rodrigo Garcia, de São Paulo. Então nós temos apoios de peso ao presidente Bolsonaro e apoios tímidos e vergonhosos ao ex-presidiário Lula. Qual é a leitura que eu faço disso tudo? E aí você deixa nos comentários se você concorda com a minha leitura ou não. Como no primeiro turno eles não conseguiram fechar, que era o que eles esperavam e era o que eles precisavam. No segundo turno, esse um mês de campanha que nós vamos ter agora, vai acabar com o Lula. O Lula não tem chance mais de vencer e as pessoas estão percebendo e estão indo para o lado vencedor, porque é ali que vai estar os espólios da guerra. Então cada vez mais a campanha do Lula se enfraquecendo, Lula já se comportando como um derrotado. E aí nós ainda temos esse vídeo do satanista que acabou com o PT. Cara, obrigado meu amigo, você foi tirar onda com os bolsonaristas, fazer campanha para o Lula. Eu acho que a melhor coisa foi coisa de Deus, não isso tem explicação. Aquele vídeo do satanista falando que os satanistas do Brasil estão com o Lula e odeiam o Bolsonaro, aquilo foi um presente de Deus, vocês pararam para pensar? Aquilo fez um estrago tão grande na campanha do Lula, mas um estrago tão grande. Aí você soma isso, o vídeo dos presidiários festejando o momento que o Lula passou o Bolsonaro na contagem de votos, mas como se tivesse vencido a Copa do Mundo e a porcentagem dos presidiários que votaram e votaram no Lula, que deu em torno de 90%, 92%. Então assim, nós temos aí um mês para resgatar o nosso país. E é por isso que eu estou a cada dia mais animado, apenas notícias boas. E tem mais notícia boa ainda, que é a taxa de desemprego caiu para baixo de 9 pontos. Milhões e milhões de litros de diesel acabou de chegar no Brasil, da Rússia, o que vai diminuir o preço do diesel no Brasil. O Bolsonaro antecipou o pagamento do 13º do auxílio emergencial, meus amigos. Temos a faca e o queijo na mão. Só que o que o Bolsonaro precisa agora? O que o Brasil precisa agora? Ele não precisa de eleitores, precisa de cabos eleitorais. Conquiste um voto. Você que está me assistindo esse vídeo, você tem uma missão hoje. Você tem que conversar com aquele seu amigo ou amiga isentona, aquela pessoa que está em cima do muro, e mostrar para essa pessoa, lembrá-la, qual é o risco que tem do outro lado desse muro. Do lado do muro onde está a Venezuela, Cuba, Chile, Equador, Nicarágua, Argentina, Peru. O que está acontecendo com esses países e que nós não podemos deixar que isso aconteça no Brasil. Está tudo indo bem para o nosso lado. Vamos fazer a nossa parte. Deixa a galera lá em cima se preocupar com a questão das urnas, se vai ter fraude ou se não vai ter fraude. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer um movimento tão ensurdecedor, tão arrebatador, uma enchente de verde e amarelo, que nós vamos resgatar o nosso país a qualquer preço. Essa é a verdade. Então curta, se inscreva, compartilhe, mande esse vídeo para todo mundo. E lembrando, você tem uma missão a cada dia. A cada dia você tem que conquistar um voto. Beleza? Um abraço e nós vamos vencer. Eu estou super animado, galera.